No curso do Saber Direito, a matéria é processo civil. A advogada e professora Nádia Rabelo ensina as formas de aquisição de propriedade a partir da uso campeão e comenta as mudanças que o novo Código de Processo Civil trouxe sobre o tema. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Nádia Rabelo, sou professora atualmente, trabalho na área de Direito e Processo Civil e também na área Direito e Processo Trabalhista. Aqui estaremos abordando hoje o tema uso campeão de coisa móvel. É possível sim. Muita gente não conhece essa modalidade. Ela sempre existiu no Código Civil de 2003, ela estava lá, mas ela tem ganhado um pouco mais, está sendo um pouco mais divulgada, essa é a palavra. E aí iremos abordar. Nós já abordamos nas aulas anteriores as modalidades de uso campeão ordinária, extraordinária, constitucional, dividido o uso campeão constitucional, rural e urbano. Falamos também do uso campeão familiar, falamos da ação de uso campeão indígena, falamos de todas as outras ações, uso campeão administrativo e hoje iremos tratar da questão uso campeão na sua modalidade, uso campeão de coisa móvel. Então, abordaremos a tantos requisitos como o tempo necessário para se adquirir. Outro dia eu falei isso em uma sala de aula, não professora, mas se eu pegar um livro emprestado, eu posso alegar uso campeão? Calma, existe também as questões da posse injusta, que é quando a pessoa abusa da posse. Então, nós iremos tratar esses temas a partir de agora. Então, começamos agora a falar do uso campeão de coisa móvel. Está ali no artigo 1260 do Código Civil. Se vocês não se importam, vamos só dar uma lidinha. Quem quiser em casa, me acompanha só na leitura. É muito importante a leitura do artigo. Por quê? É pelo artigo que você se delimita. É pelo artigo que você vai entender melhor a matéria. Então, vamos lá. O artigo 1260, ele fala o seguinte. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente. Fique claro, é contínua e incontestadamente. Durante três anos... Opa, peraí, nós temos uma diferença aqui dos outros. Olha o tamanho do lapso temporal. São três anos, é bem menor do que os outros. Por três anos, com justo título e boa fé, adquirir-lhe a propriedade. Aí, vem a questão aqui. É mais comum, eu na verdade, em pesquisas, não conseguir encontrar um uso campeão de um livro, uso campeão de alguma coisa assim. Mas eu consegui, o que é mais comum é o uso campeão de automóvel. O automóvel, ele necessita de um título para que faça a transferência. Para que você possa vender. Só lembrando a diferença entre posse e propriedade. A posse é quando você está no domínio do bem. A propriedade é quem tem o registro daquele bem. No caso da propriedade imóvel, é lá no cartório de registro de imóveis. No caso da propriedade imóvel, no caso do automóvel em si, do automóvel, é lá perante o órgão de registro. No caso aqui, o DETRAN. Você vai até o DETRAN e faz o registro do seu imóvel. Do seu imóvel, seu bem, o carro, no caso específico, o exemplo que a gente deu. Então, vamos lá. Os requisitos. Cuidado com eles. Aqui, neste uso capião de coisa móvel, para essa modalidade de três anos, para que você tenha somente os três anos de necessidade, só dos três anos, você precisa ter o quê? O justo título. O que é o justo título? O justo título é a nota fiscal, ou o contrato de compra e venda, ou uma seção de direitos, ou uma procuração com amplos poderes. Mas também pode ser considerado cuidado com a procuração, que às vezes a procuração, ela é só para que você venda. Dependendo da procuração, ela te oferece os poderes necessários. Toma cuidado com ela. Agora, falando aqui, a nota fiscal. A nota fiscal é um justo título, lógico que é. E o carro? A nota fiscal do carro. Nota fiscal do carro também é. Só que o carro, você toma muito cuidado, porque às vezes quem está na nota fiscal, não é necessariamente a pessoa que está na posse. Se o requisito principal, lembrando, requisito principal da uso capião é posse. Contínua e incontestada. E respeitada, claro, o lapso temporal. A gente falou da prescrição aquisitiva. Prescrição aquisitiva, só recordando. É para que você possa ter aquela propriedade. Por exemplo, nós falamos da uso capião ordinária, extraordinária, falamos de todas elas. A prescrição aquisitiva aqui são três anos. Você precisa ter esse lapso temporal de três anos para que você possa ter a possibilidade de entrar com a ação de uso capião. Se acaso você não tiver esse lapso temporal, sua ação será indeferida, por faltar um dos requisitos. Requisito é coisa necessária. Boa fé. Você deve portar de boa fé. Se você, na posse, a gente falou da posse e propriedade. A posse se divide em posse justa e posse injusta. O que é a posse justa? A posse justa é quando você está devidamente com o bem, de forma correta, de forma justa, com um título, por exemplo. Agora, a injusta. A injusta, ela se divide em a clandestina, a violenta e a precária. Posse clandestina. Lembra da brincadeira que eu fiz na outra aula? Falei da musiquinha do amor clandestino, que são de dois amantes, aquela que fala Esse amor clandestino faz de mim um menino, quer dormir, também chora. Clandestino é o escondido. Quando eu falei dos amantes, eu lembrei isso. Por quê? Aquilo que está escondido. Aquilo que ninguém vê. A pessoa furtou o bem. Vamos colocar um caso aqui. O cidadão está viajando, deixou seu automóvel na garagem, o outro vai lá e furta, faz escondidinho. Além de ser crime, é claro, deixo bem claro. Está lá no crime de furto, está lá no código penal, mas é outra conversa. Vamos pegar aqui aquela pessoa que usou de má fé e pegou escondidinho. Ele pode alegar uso campeão? Não, porque a posse dele está viciada, ela é injusta. Olha, a posse violenta é quando emprega violência. A violência não necessariamente ela é física, a violência pode ser moral. É possível uso campeão nesse caso? Não, não é possível. Nenhuma das modalidades, tá gente? E também a precariedade, quando há o abuso de confiança. É possível? Também não. Então, cuidado com isso. Agora, como diz o doutor Cristiano Chaves, um dos nossos doutrinadores aí, com livros, vários livros editados, um cara de extremo que a gente respeita muito a opinião dele. Eu, particularmente, gosto muito e me adequo muito. Muitas vezes os alunos me perguntam, professora, mas qual doutrina seguir, o que eu devo comprar e tal? É uma coisa muito pessoal, gente. A doutrina, você tem que se adequar a ela. Às vezes você não se adequa, o autor é muito bom, mas você não se adequa. Você não consegue acompanhar o raciocínio. Essa é a questão. Os livros deste doutrinador em específico, eu gosto muito, porque ele escreve de uma forma muito clara esse autor. Então, ele dá exemplos muito bons. Como, por exemplo, nessa questão, ele fala alguns exemplos em que você fica fácil de visualizar. Por isso que, às vezes, eu cito ele, nem fazendo propaganda, nem nada disso. É porque, realmente, é um livro fácil de você entender. O prazo, respeitado o prazo de três anos, você pode ingressar com a ação. A soma de posses. É possível a soma de posses aqui? É sim, desde que a soma de posses também tenha os mesmos requisitos da sua posse. Ela tem que ser pacífica, justo, título, ininterrupta, tudo isso é necessário. A uso campeão extraordinária. Nós estamos falando da uso campeão ordinária de coisas móveis, tipificada lá no 1260 do Código Civil. Nós temos a uso campeão de coisas móveis extraordinária, de forma extraordinária. Está lá no 1261, também do Código Civil. Não precisa de justo, título e boa-fé. Está aqui a diferença. Não só essa diferença. O prazo aqui também é maior. Justamente por não precisar do justo título, não precisar da boa-fé, nosso prazo aqui é de cinco anos. A outra, o prazo, lembrando, eram três anos. Necessário, justo título, boa-fé. Animos domine. Aqui não. Aqui nós temos prazo cinco anos. Não precisamos dos requisitos justo título e boa-fé. Aqui, a extraordinária, ela é possível a partir do momento em que você está com o bem. Ninguém contestou? Beleza. Agora, aqueles casos de violência, clandestinidade e precariedade, é possível a uso campeão extraordinária? É. Cessadas essas causas. Começa-se a contar o prazo de cessadas essas causas. É muito discutido hoje na doutrina, na jurisprudência, em tudo. O momento do que foi cessada a causa. Este momento. Há quem entenda, e eu também entendo o porquê que essas pessoas entendem, e eu particularmente, ainda não tenho a opinião formada, neste caso, na questão da precariedade. Em que momento cessou a precariedade? Porque a coisa móvel é muito comum as pessoas irem deixando. Então, a precariedade é muito difícil de você definir o momento certo em que ela cessou. Para a grande maioria, se diz que a precariedade não cessa. O que é um exemplo de precariedade? É um empréstimo. Ah, eu emprestei meu livro incomodado. Eu emprestei gratuitamente. Eu emprestei meu carro incomodado. Eu emprestei gratuitamente. Até quando dura esse incomodado? Até quando vai durar esse empréstimo? Quando que cessou? Então, uma forma de cessar, até mesmo é a contestar. Se você contestou, a posse deixou de ser pacífica, contínua. Você contestou. Então, é muito difícil, nessa questão da precariedade, você determinar um prazo certo. O momento em que cessou a precariedade. Soma de posse é possível também. Aqui na uso campeão extraordinária de coisa móvel, aqui também é possível. Desde que respeitados também todos os requisitos da extraordinária. Você deve, ele não deve estar, aquele que tinha a posse anterior. Não pode estar na posse clandestina, violenta. Também não pode estar na posse precária. Respeitados todos esses requisitos. Bens furtados ou roubados, eles podem sim ser usucapidos. Podem. Desde que? Toma cuidado com isso. Em regra, não. Tá? Como eu sempre falo, o direito é muito dinâmico. Em regra, não pode. Agora, o bem foi furtado. Legal. Foi lá na delegacia, registrou ocorrência de furto e tal. Tudo seguiu nos conformes. E o que aconteceu? Cessou aquela relação. A pessoa pegou, foi lá, foi na delegacia e aí falou assim, não, eu peguei mesmo e tal. Seguiu o furto. Foi qualificado. Neste daí, tem usucapião? Não. Ele foi contestado. Agora, a pessoa foi furtada. Furtou bem. E aí, o outro fala assim, poxa vida, fulano me furtou. Levou meu carro. Ah, mas não vou nem registrar nada. Não vou correr atrás, não. Deixa lá com ele. Deixa lá. Ele está pagando o IPVA mesmo, ele está pagando, teve multa, pagou. Deixa lá com ele. Tá? Isso daí tem que tomar cuidado, porque deixou de caracterizar o furto. Ah, poderia caracterizar o empréstimo gratuito? Tem que tomar muito cuidado. Por quê? Houve aí um desleixo por parte do proprietário. Então, tem que ver o momento, tem que ver se não caracterizou, se descaracterizou o furto, se descaracterizou o robô. Ah, tá, fulano me roubou. Beleza. Aí eu falo assim, ah, mas quer saber? Eu não vou registrar nada, deixa lá com ele, tá? Isso daí poderia configurar um abandono. O abandono poderia também configurar a uso campeão extraordinária. Na uso campeão extraordinária de bem móvel, ele segue os mesmos requisitos da uso campeão extraordinária comum, que é de bem imóvel. Então, ele segue o requisito ânimos domine, a pessoa tem que se mostrar dono. Mostrar dono não é simplesmente dizer que é dono, não. Ele tem que mostrar perante a sociedade, perante terceiros. Por fora tem que ser visto, tem que ser olhado por quem tá, quem não te conhece, quem te conhece, todo mundo te enxergar como dono. Tem que ter, além do ânimos domine, tem que ter a questão da posse contínua, a posse tem que ser continuada, duradoura, durante esse período dos três anos. Todos os requisitos da uso campeão vêm pra cá, vêm pra um móvel também. Bem, uso campeão, antigamente, a questão da linha telefônica. Antigamente, as linhas telefônicas, elas tinham valor econômico e a linha telefônica é considerada como bem móvel. Então, antes as pessoas entravam, hoje linha telefônica tá aí, é banal, todo mundo tem. Mas quem é mais antigo, tipo eu, por exemplo, quem é mais lá atrás, lembra de quando o valor econômico da linha telefônica era muito alto. A gente tinha bolsa de valores vendendo linha telefônica, a gente tinha cotação de linha telefônica. Então, hoje não tem mais. Muita gente ganha muito dinheiro com linha telefônica. A gente tinha um... Eu brinco até que fala assim, você tinha, junto com o celular, você tinha uma arma, que o bicho era deste tamanho. Aí, quando você abria ele, cara, deste tamanho, ainda tinha uma antena que você puxava assim, falava, oi, alô. E era chique demais você ter um negócio daquele. Hoje é chique você ter um celular pequenininho e tal, aquela coisa toda. Eu tenho o celular da última geração. Antes não, você puxava aquela antena daquele tamanho, todo mundo olhava pra você e falava assim, nossa, olha, fulano tem dinheiro, porque fulano tem condições. E uma ligação também custava o olho da cara, gente. Mas, pra o pessoal que é mais novo, não sabe disso, a linha telefônica era considerada um bem móvel. E era passível também de uso do capião. E algumas pessoas chegaram a entrar na época. Hoje não. Hoje a linha telefônica, como não tem valor econômico, não é viável, mas ainda é bem móvel. Já temos algumas questões sobre o assunto, mas vamos ver que nós temos uma pergunta a respeito do tema. Como faço para saber o polo passivo na ação de uso do capião? Quando se trata de bem móvel, o polo passivo é muito complexo. Por quê? Quando você tem, no caso do automóvel, você vai ter um polo passivo mais tranquilo. Você vai até o Detran, por exemplo, você foi recebendo... Vamos colocar. Eu comprei um carro do Joaquim. Só que o Joaquim, ele comprou o carro do Manuel e o Manuel passou para ele, não passou nenhum documento. Só passou para ele o compromisso de compra e venda, o termo de compromisso e a quitação. Aí ele vai passar para mim. E assim vai passando, de procuração em procuração, documento em documento e assim vai indo. E é muito, por incrível que pareça, muita gente não toma cuidado de ir lá fazer a transferência. E aí o que acontece? Quando você vai lá fazer a transferência, você não sabe quem é a pessoa, você tem um documento dizendo quem é a pessoa. No documento do veículo é muito fácil. Você olha lá no documento dele, você viu quem é o proprietário, fica fácil. Agora, quando se trata de outros bens móveis, como por exemplo um livro, o livro é muito complexo. Lógico que tem que ser um livro de um valor, é o código de Hammurabi, né gente? Porque ninguém vai querer fazer o uso campeão de um livrinho qualquer. Um livro ali que você compra na livraria de 12 reais, ninguém vai querer fazer. Mas se você tem, tem livros aí que custam 10 mil reais. Outro dia eu estava vendo um exemplar aí, falei assim, meu filho, não pode nem abrir a página direito. Você tem que olhar de longe, não pode nem tocar, porque se espirrar um pouquinho de saliva ali é um problema sério. Então, livro caríssimo, principalmente no âmbito do direito e medicina. Tem livros aí que tem valores altos. Então, fica muito difícil de você ter a propriedade. É claro que coisa móvel, neste caso, a gente estaria falando não de um bem irrisório, como um livro básico e tal. A gente estaria falando aí de um bar, tem umas casinhas. Nos Estados Unidos é muito comum que o pessoal utiliza para camping, aí coloca na carretinha ali, o pessoal carrega. Aqui não é tão comum, as pessoas não utilizam tanto. Mas estes aí seriam os bens móveis mais passíveis. E são bens que provavelmente você não vai ter como alegar. Só que você tem um registro dele. Por exemplo, essas carrocinhas. No carro é muito comum, é muito fácil. Nessas carrocinhas você tem que ver se ela tem um registro. Para você ter um registro dela, você precisa, você, geralmente elas têm um emplacamento. No emplacamento deve ter alguma coisa. Então, você vai até o DETRAN, aqui no Brasil DETRAN, você vai até o DETRAN e faz o pedido. Então, seria a forma de você encontrar o polo passivo. Se você não tem polo passivo, aí é a situação por aí de tal. Tem que ver o valor venal do bem, o valor do bem, como é que está o bem, que de repente não cabe. Mas tem que ver realmente a situação. Em regra, se usa mais para automóveis e automóveis, eu respondo de forma muito clara que está lá no documento do veículo. Você vai pegar e vai chamar a pessoa e falar assim, olha, está aqui e é este. Se a pessoa não existe mais, não tem como você localizá-la, aí citação por edital. Às vezes a pessoa já morreu. Se já morreu, não tem um polo passivo. Então, você vai fazer uma citação por edital. E se você localizou que ela morreu, lógico, você vai chamar a sucessão. E provavelmente esse bem já deve estar constando de um espólio. E aí você vai colocar o espólio no polo passivo, lógico. Tem que olhar esses quesitos também. Tudo isso é avaliado. Então, mas em regra, você consegue encontrar, geralmente tem algum registro. Voltando à questão aqui dos requisitos. Então, só lembrando, para o uso capião extraordinário de coisa móvel, ordinário, três anos. Extraordinário de coisa móvel, cinco anos. O ordinário de coisa móvel, necessariamente tem que haver os requisitos. Justo título e boa fé. O extraordinário já não precisa. Segue o mesmo, as mesmas regramentos. Ânimo de dono, que a gente no latim animus domini. Para quem gosta de falar o latim, no direito, é muito comum utilizar essa língua. Então, o ânimo de dono é posse, ininterrupta, estar na posse. Esse é um requisito essencial. Ah, vou legal uso capião de posse de terceiro. Não, a posse tem que ser sua. Ela é posse em seu favor. O uso capião, houve no uso capião de coisa móvel, uma omissão do legislador quanto ao procedimento da ação de uso capião. Mas segue-se, até então segue-se, o mesmo procedimento que é seguido nos outros usos capião, por até mesmo equiparação, equivalência das formas. Hoje, nós não temos, nós já tivemos, antes da entrada em vigor do novo CPC, nós tivemos um rito especial para isso. Hoje, nós não temos mais esse rito especial. Hoje, nós utilizamos o procedimento comum, apesar de ainda respeitar alguns quesitos necessários que estão esparçados ao longo do novo CPC. Apesar de estar esparçado, tem sim, ainda alguns quesitos, algumas coisas que são específicos da uso capião. Como, por exemplo, quando se chama o Ministério Público, quando se chama o Ministério Público, não necessariamente, lembrando do artigo 178 do novo Código de Processo Civil, que eu disse que entendo que ele deve, sim, ser chamado por ser uma questão de ordem social. É socialmente de interesse do Ministério Público. Agora, nos imóveis, agora nos móveis, eu vejo que não. Não há interesse do Ministério Público. Na dúvida, eu sempre digo isso aos meus alunos, é PEC pelo excesso, nunca pela falta. Então, na dúvida, você chama as fazendas públicas, sim. Por quê? As fazendas públicas, elas devem ser chamadas em casos de, às vezes, ter algum tributo, às vezes, tem alguma venda, alguma coisa que faça com que as fazendas públicas tenham algum interesse. Quem são as fazendas públicas? União, Estado, Distrito Federal e Municípios. Vê se eles têm interesse. Obrigatoriamente, tem que ser chamados? Tem. Para manifestar. Neste caso aqui, dos bens móveis, a gente não tem, dos outros todos, a gente tem confinante. Nos imóveis, a gente tem confinante. Aqui, não tem nem como, né, gente? Vamos ser razoável. Aqui não existe isso. O que existe aqui são os interessados. A questão do terceiro interessado. Ele tem que ser chamado? Entendo que sim. Porque o terceiro interessado, às vezes, a pessoa está com o bem, ele está na posse, porém, tem um terceiro que tem uma dívida, tem um terceiro que comprou este bem e não conseguiu localizar, não conseguiu haver para si. Então, eu entendo que sim, tem que ser amplamente divulgado, até mesmo para satisfazer os princípios do contraditório e ampla defesa, que abarca também os terceiros. A questão do bem móvel, ela ainda está caminhando. Tem sido um pouco mais divulgado, mas ainda não é tão comum se ter um usucapião de bem móvel. Os requisitos são os de sempre. São os requisitos do ânimos domine, são os requisitos da posse mansa, pacífica, ininterrupta. Tudo isso são requisitos necessários. Os requisitos da petição inicial. Petição inicial, ela deve ser sempre qualificada. Ela deve vir aqui com... Qual a primeira coisa que você faz? O endereçamento. Para quem que vai? Excelentíssimo senhor, doutor juiz, da vara de onde? Vara cível. Aqui nós estamos tratando de uma questão cível. Da vara cível, dê, da comarca, dê, da circunscrição judiciária, dê, de onde, tá? Então, indicou juízo competente, vamos seguindo. Qualificação das partes. Se eu sei quem são as partes, eu vou colocar fulano de tal, com fulcro no artigo tal. Aí, aqui você vai citar o artigo da usucapião móvel, tá? Da fundamentação dele, tá ali, você vai fundamentar no 1260, que é o usucapião de coisa móvel. Lembrando que, vindo aqui, o 1260, ele fala, aquele que possuir com justo título, tá? Então, aqui é coisa móvel, ordinária. O 1261, coisa móvel, extraordinária. Tudo isso você tem que prestar atenção na hora de protocolar sua petição. Tá, protocolei minha petição. Este é o fundamento dela, da petição inicial. Tá, protocolei minha petição. O que eu vou fazer depois? Você vai contar a sua história para o juiz. Se você não contar, o juiz não te conhece. Ele não sabe quem é você. Então, você precisa falar. Coloca para fora, escreve. Se você não escrever, ele não vai saber, ele não tem como adivinhar. Então, ele vai dizer o seguinte, você vai dizer o seguinte. Eu adquiri o bem móvel por meio de, da seguinte forma. E vai contar, literalmente, a sua história. Contou a sua história? É fato. Você vai falar nos fatos. Fundamento. Fundamento é embasamento legal. Por que você acredita que tem esse direito? E mostrar. Por quê? Mostrar na lei. Mostrar de onde você tirou esse direito. Tá. Fato, fundamento. Nunca esquecer de pedir. O juiz nunca vai te dar, além do que você pedir, e nem vai adivinhar, se você não pedir. Ah, tá. Fez o fato. Fez o fundamento. Ah, ele pode dar em cima do fato o fundamento. Não. Ele não vai te dar. Porque aquele que não pede, tem um ditado popular que quem não chora não mama. Então, se você não pede, você não vai ganhar. Ele não tem como subentender o que você realmente quer. Tá. Fez o fato. Fez o fundamento. Pedido, o juiz pode deferir ou indeferir. Lógico, vai ter os procedimentos em que ele ouvirá as partes. Serão citados todas as pessoas que eu falei. Polo ativo, polo passivo estarão em audiência. Depois disso, passado toda essa fase, o que vai acontecer? Supondo que você ganhou. Você ganhou, recebeu uma sentença. Para que serve essa sentença? Essa sentença, voltando à questão, ela é meramente declaratória. Não é uma sentença que te dá a propriedade do bem. Ela te dá, ela reconhece que você tem direito a ter essa propriedade. O 319 do novo CPC mais o artigo 246, parágrafo 3º do novo CPC, ele fala das questões, da questão lá da uso campeão, da questão dos confinantes. Aqui nós não temos confinantes, como eu falei. Aqui o que nós temos são interessados. Aqui não tem como você dizer que fulano tem interesse, ciclano tem interesse. Desta forma, porque ele não tem, não existe direito de vizinhança aqui na coisa móvel. O que você vai chamar e a forma de provar a sua aquisição. Aqui você tem o justo título. Quando se fala em justo título, pode ser uma nota fiscal, pode ser um contrato, um compromisso de compra e lenda. E você pode, não pelo justo título, mas aqui pela extraordinária, na extraordinária prova testemunhal. Eu particularmente entendo que na uso campeão de coisa móvel, ordinária, não caberia alegar a prova como justo título em forma de testemunha. Porque a testemunha, ela não é um título aportador, ela é apenas declaratória de que a pessoa viu, ela testemunhou aquele fato. Então, caberia na uso campeão extraordinária de coisa móvel. Vamos falar agora de alguns breves esclarecimentos, já mudando de assunto, ainda tratando de requisito da petição inicial. Mas nós vamos tirar, sanar algumas dúvidas que ficaram, porque nós não falamos da questão dos requisitos, dos requisitos da petição inicial como um todo. Vamos falar desses requisitos agora, porque nós pulamos em algumas etapas, os programas anteriores. Eu fiquei devendo para vocês estes requisitos, porque não deu tempo da gente trabalhar todos eles. A gente falou aqui do artigo 319 do novo CPC. Ele prevê que os confinantes serão citados, 319 e o 246, parágrafo terceiro do novo CPC, que os confinantes serão citados pessoalmente. Isso é regra obrigatória. E os confinantes? Tá, nós estamos falando da uso campeão de um modo geral. Nós estamos falando, saímos da móvel, estamos voltando à questão que eu fiquei devendo anteriormente. Só recapitulando. Nós estamos falando dos requisitos da petição inicial, o qual eu fiquei de passar. Os confinantes, eles têm necessariamente que ser citados pessoalmente. Lá, no 246, parágrafo terceiro, prevê a citação pessoal, exceto quando se trata de unidades autônomas. Quem são essas unidades autônomas? É o caso, por exemplo, dos apartamentos. O apartamento, ele já é devidamente metrado, já tem as suas conformidades, já está lá certinho. É um exemplo, o apartamento. Tem algumas outras unidades autônomas também que não necessita de, que sejam citados os confinantes. Mas, necessariamente, eles são citados pessoalmente. Citados pessoalmente, no prazo de 15 dias, eles podem contestar. Eles podem contestar para quê? Para falar que a sua delimitação, talvez, não seja aquela, a sua área menor, a sua área maior. Eles podem alegar qualquer coisa dentro desta, dentro da alegação. Ele pode alegar, inclusive, que ele é o poseiro. Ele pode alegar qualquer coisa, desde que referente à posse. A respeito do tema, a gente já tem uma outra pergunta falando. Vamos dar uma olhadinha. Onde eu devo ingressar com a ação de uso capião? A ação de uso capião, ela é no local do registro do imóvel. Se coisa móvel, onde o bem estiver registrado. Se ele não tiver registro, aí você vai ver. Aí vai seguir as regras do CPC. Mas, em regra, a regra, regra é que ele seja no local do registro do imóvel. Se tratando de coisa imóvel, no local do bem. Ah, o bem é na cidade de Belfor Rocha, no Rio de Janeiro. Então, é lá. Ah, o bem é na cidade de São Paulo, Campinas. Campinas, São Paulo. Onde é? É lá. O bem é na Ceilândia, Brasília, Distrito Federal. Então, Brasília, Distrito Federal, local do registro do imóvel. Onde está o imóvel? Então, você vai ingressar com a sua ação lá. Seguindo ainda a questão dos ritos. As curiosidades. Os confinantes. O que é o confinante? O confinante é aquela pessoa que está às margens, aquela pessoa que está próxima ali. É o seu vizinho. O vizinho do lado direito, do lado esquerdo, dos fundos. Se tiver na frente, o da frente. São esses que são os interessados pelo imóvel. A gente falando ainda. Não há mais aquela exigência da... Ser divulgado três vezes em jornal de grande circulação. Com o novo CPC, deu uma certa enxugada. Ficou melhor de se trabalhar. Porque aquela formalidade, por exemplo, que tinha que contratar um profissional qualificado para fazer a planta ali do imóvel, com a sua descrição, também não é mais necessário. Basta que, se apresente à petição inicial, o memorial descritivo do imóvel. Isso é requisito. É obrigatório. Você tem que fazer. É requisito para a petição inicial. Se não tiver, sua petição será indeferida? Em regra, provavelmente não. O juiz vai mandar fazer uma emenda, vai te chamar lá, vai mandar você emendar aquela petição para que ela se adeque às necessidades legislativas. A necessidade da lei. Porque a lei determina. Competência. Competência, o juízo competente, o juízo do local do imóvel. Sempre lembrar, fato, fundamento, pedido. Petição inicial, toda ela. Seja no âmbito cível, seja no âmbito trabalhista, seja no âmbito comercial, seja onde for. Fato, fundamento, pedido. Fato, fundamento, pedido. Fato, você conta a sua história. Fato, fundamento, você diz de onde tirou legalmente que você tem o direito. Você vai mostrar o embasamento legal na lei, que mostra a lei. Fato, fundamento. E pede. Se você não pedir, o juiz não vai julgar. Até mesmo porque. Contou a história. Falou que tem o direito, então pede. Pede. Sempre. Pedido é requisito essencial. Valor da causa. Valor da causa é o valor do bem. Tá. Eu tenho, vou fazer o uso campeão de um bem móvel. Quanto que vale esse bem móvel? Ah, é um carro de 50 mil. Então, o valor do bem é 50 mil. O valor da causa, lá no finalzinho que eu colocou. Dar-se a, o valor da causa, é este valor. Ah, do imóvel. Quanto que vale o imóvel? Ah, o imóvel vale um milhão. Beleza. O valor da causa é um milhão, tá? Indicação de provas. A indicação de provas, eu sempre falo uma coisa que é muito importante. As provas, elas já têm que ser apresentadas junto com a petição inicial. Nesses casos de uso campeão. Por quê? Facilita muito para o juiz. Você ficar deixando, ah, vou apresentar a prova em audiência, momento oportuno. Não, gente, a prova é agora. Junta. Tudo que você tiver, já junta na sua petição inicial. Já junta. Por quê? Essas provas, já vai fazer um juízo de valor a mais do magistrado. Ele vai olhar e ele já vai olhar com outros olhos. Isso demonstra zelo pelo processo. Demonstra que você teve cuidado. Você olhou melhor para o processo. Outra coisa. Provas a serem apresentadas. Se você tem o justo título, que bom. Parabéns, que ótimo. Junta lá. Agora, se você não tem, aí você precisa da prova testemunhal. A prova testemunhal, ela é extremamente importante. Não é qualquer testemunha, não. Você está fazendo uso campeão, tem que ser a pessoa que te conhece lá atrás. Ah, vou chamar a testemunha, o seu Joaquim. Estou fazendo uso campeão em face do seu Joaquim. Eu vou chamar o José, que mudou aqui para cá, para aqui do lado, há um ano. Há um ano não faz uso campeão, gente. Você precisa preencher os requisitos. Tem que ser alguém que conhece você, conhece o seu tempo de posse, que possa testemunhar o fato. Não é simplesmente qualquer pessoa, não. E evitar a prova prolixa, porque ela, além de enrolar o processo, ela faz com que o próprio magistrado perca o tempo dele. O judiciário já está abarruado, já está essa situação que todos nós sabemos. O processo, às vezes, demora mais do que deve, porque tem magistrado aí que está com duas, três varas responsáveis por tanta coisa. Então, vamos facilitar e facilita também o nosso trabalho. Nós, advogados, temos a obrigação de zelar pelo nosso cliente. Nós temos a obrigação de zelar pelo processo. Então, vamos juntar tudo logo. Vamos juntar, juntar as provas, trazer testemunho convincente e conveniente à situação. A questão da planta, memorial descritivo. Memorial descritivo é obrigatório. Não necessariamente precisa ser feito como era antigamente. Trazer aquele profissional técnico para fazer todo aquele aparato. Não precisa. Geralmente, na certidão da matrícula do imóvel, já tem. Outra coisa, falando da certidão da matrícula do imóvel. Quando você vai adentrar com a ação de uso campeão, necessariamente você precisa buscar a certidão de ônus. Porque, além de saber o polo passivo ali na certidão de ônus, a certidão de ônus, ela traz todo e qualquer vício que possa ter na propriedade ou na posse. Ela vai trazer ali, se ele tem uma penhora, por exemplo, ela vai dizer. Ela vai dizer se tem uma causa de inalienabilidade. Ela vai dizer se aquele bem já tem alguma constrição judicial. Às vezes, já tem uma ação lá reivindicando o bem por algum motivo. Tudo isso tem que vir. Então, você pedindo a certidão de ônus do imóvel, essas informações já vêm. Isso, além de facilitar, é quesito obrigatório. A questão da intervenção do Ministério Público, há entendimentos que é obrigatório, há entendimentos que não. Eu, na dúvida, sempre peço que o Ministério Público se manifeste. Quando envolve questão de propriedade, é de interesse social, sim. É de interesse em âmbito social, é interesse do Estado, é interesse de todos, é interesse da sociedade. Então, sim, a meu ver, que fique bem claro, a meu ver, a intervenção do MP é obrigatória. Na dúvida, você pede. Se ele disser, não, não tenho nada a ver com isso, se vira com o teu problema. Se ele disser, é outra coisa. Então, não vamos deixar acontecer de uma nulidade lá na frente, porque o Ministério Público não foi chamado. A outra coisa, indispensável a intimação das fazendas públicas, inclusive na ação de uso capião extrajudicial, os dois, gente, os dois, que fique bem claro. Uso capião judicial e extrajudicial, os dois. A extrajudicial faz menção específica, lá na Lei de Registros Públicos, artigo 216-A, ele faz menção específica de que o uso capião, quando você adentrou com a ação de uso capião, que as fazendas públicas devem ser chamadas. Ele já faz a menção específica. Aqui no novo CPC, ele não fez essa menção, mas fazendo a equiparação, sim, é necessário. E por que também há interesse público? Porque, às vezes, o Estado precisa saber, o Estado precisa estar ciente disso. Então, precisa sim. Até mesmo a questão de ordem tributária, ver se tem tributos, se o Estado tem interesse nesses tributos, claro que vai ter, né, gente? É óbvio, mas é sim, é necessário que o Estado seja chamado, é necessário que os entes sejam chamados, a fazenda tem que ser chamada. Temos mais uma última pergunta, vamos dar uma olhada a ela? A ação de uso capião segue algum rito especial? Ela, até então, o novo Código de Processo Civil, ela tinha uma procedimentabilidade especial, sim. Essa procedimentabilidade, hoje, ela não existe mais, ela segue o rito comum. Ela, seguindo o rito comum, ficou muito bom. Por quê? Eu digo que foi, assim, um passo imenso do legislador, porque facilitou muito a nossa vida. Essa questão do rito especial para uso capião, ela era bem mais complexa. Hoje, seguindo o rito comum, todos nós sabemos como é que vai ser. E aí, outra coisa também importante é, só lembrando, apesar de não seguir um rito especial, ela não tem uma procedimentabilidade especial, ele tem alguns requisitos que são delimitados ao longo do novo Código, como, por exemplo, a citação por edital de terceiros interessados, no caso de uso capião, a citação pessoal dos confinantes, tudo isso vem ao longo do novo CPC. Mas ele saiu lá dos artigos, lá do capítulo, das questões dos procedimentos especiais. E agora ele está com procedimento comum. A gente ainda falando da nossa petição inicial. A nossa petição inicial, ela tem que ser muito bem instruída, gente. Para evitar, evita muito problema, evita que o juiz fique chamando, evita a emenda, excesso de emenda. E isso tudo faz com que a celeridade processual seja atingida. O princípio da celeridade processual é muito sério. Então, vamos respeitar. Porque não basta só a gente cobrar do Estado, cobrar do magistrado. A gente também tem que fazer a nossa parte. Instruindo a petição, a gente está contribuindo e muito para que o nosso processo ande. Defesa dos réus para apresentação. Quando citados, os confinantes, então, os confinantes, todos os réus são citados. Citados, eles têm que apresentar a contestação. Contestou, você terá um prazo para replicar. O prazo de contestação, 15 dias. Provavelmente, depois, a depender também da demanda, o juiz pode, em regra, 15 dias. Mas o juiz pode oferecer um prazo maior? Não tem nada que impede, até mesmo, porque agora a desjudicialização, ela oferece isso. Então, se o juiz entendeu que tem que ser oferecido um prazo maior, ele pode sim. Mas, em regra, o prazo são 15 dias para contestar. A contestação está ali tipificada no artigo 335 do novo CPC. No tocante, ao início do prazo, está lá no 231 também do novo CPC. Cabe reconvenção na ação de uso campeão? Sim. A ação de uso campeão, ela cabe, sim, à reconvenção. Hoje, a reconvenção, ela está, também facilitou muito. Porque antes, a gente tinha que apresentar a reconvenção numa peça apartada. Você apresentava a contestação. Depois da peça da contestação, você fazia uma peça apartada, que era a peça da reconvenção. Hoje, não. Unificou. Dentro da própria contestação, você pode reconvir. E, por meio do instrumento da reconvenção, dentro da contestação, você já pode abranger lá seu tópico da reconvenção e é uma peça só. Facilitou demais, gente, porque cada um era julgado de forma diferente, o magistrado tinha que analisar os dois, ver um, ver outro. E, agora, unificou as peças, ficou muito bom para nós. Mas, só, terminando, né, a sentença servirá como título, a sentença é meramente declaratória e aí ela vai servir para que você tenha a propriedade. Ela não te dá a propriedade, ela declara que você tem o direito. Então, gente, finalizamos a nossa aula, o nosso curso. Falamos de todas as modalidades no decorrer da semana. Agradeço a todos por estar me ouvindo, estar nos assistindo aqui. Espero que não tenha sido muito chato. Mande lá a sua pergunta, mande lá a sua dúvida. Até mesmo nós sabemos tudo, não, mas a gente promete pesquisar aquilo que a gente não tiver resposta na hora. Mas, mande, mande para a gente, pergunte, é através da sua pergunta que a aula pode melhorar. A gente pode, é... E não mande só a sua pergunta, não. Mande, fale o que você achou, o que você quer que melhore. Talvez seja uma forma de estar interagindo. Eu agradeço a todos. Espero que tenham gostado. Obrigada. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto